De todas as categorias de trabalhadores do mercado brasileiro de trabalho, a categoria dos trabalhadores domésticos é historicamente marcada por falta de regulamentação e de garantia de direitos ou por precarização na garantia destes mesmos direitos. Este trabalho vem sofrendo evolução com o tempo, uma evolução em velocidade bem menor do que é necessária, mas há uma modificação legislativa paulatina que vem transformando também o perfil da sociedade do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que discute hoje a legislação e a condição de trabalho dos empregados domésticos a partir da inovação legislativa da Convenção da OIT e para isso tem a alegria de receber a doutora Cinzia Barreto, que é advogada há 32 anos, tem experiência nessa área e vai conversar conosco acerca da inovação legislativa, mas antes do progresso que esse tema tomou na história. Muito obrigado por sua disponibilidade, doutora, uma alegria recebê-la aqui. Igualmente, fico muito agradecida aqui e feliz de participar. Muito bem. O mercado do trabalho brasileiro origina-se na escravidão. Nós nem sempre lembramos disso e há impactos muito fortes dessa relação, porque rompida formalmente a escravidão em 1888, os escravos libertos foram jogados no mercado sem nenhum tipo de proteção e ainda, conjunturalmente, disputavam postos com os migrantes que vinham da Europa, fugindo das movimentações de lá. Como é que isso impacta a nossa realidade de trabalho? É um impacto fundamental. Então, assim, eles disputavam e perdiam. Então, já começaram perdendo. Na medida que foram colocados no mercado de trabalho, que não estavam preparados para esse tipo de pessoa, pessoas que não tinham instrução, pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar, recebendo salário, foi muito triste, muito cruel. E a gente vê esse reflexo aí até hoje. Quem são as pessoas que estão hoje no trabalho doméstico? Quem são as pessoas que ocupam essa camada, digamos assim, mais vulnerabilizada, mais subalternizada na sociedade? São as pessoas negras, que são as pessoas pobres em sua maioria no nosso país. Então, a gente tem um impacto muito forte, inclusive, na dinâmica da relação de emprego. Que acaba reproduzindo o modelo da escravidão em muitos aspectos, não? Sim, sim. Quais eram as funções? As funções de cuidado, as funções de trabalho numa casa. E essas pessoas, os descendentes dessas pessoas, eles ficaram em que área, em que profissão? Normalmente, no mesmo tipo de atividade, né? E uma atividade totalmente desvalorizada. Porque poderia até ser uma opção a atividade de trabalho doméstico, mas ela precisaria ter um tratamento jurídico e um reconhecimento da sociedade diferente do que nós temos. E nós temos esse tratamento justamente porque a sociedade brasileira ainda carrega e traz esse estigma do trabalho escravizado. Isso é dito muitas vezes. A senhora tem larga experiência na advocacia. Deve confirmar em mesa de audiência, né? Quando a reclamação é de empregado doméstico, muitas vezes o empregador se vê indignado, né? E não cumpriu nada. Não registou, não controlava a jornada, não pagava direito. E ainda assim fica indignado como se fosse uma categoria que, de fato, não ultrapassasse a linha da escravidão, não? Em mesa de audiência, a gente vê muito isso. O trabalhador entra cabisbaixo. O trabalhador entra com receio. Aquele ambiente é hostil para um trabalhador doméstico. Inclusive, para ser advogado, muitas vezes, porque o trabalhador doméstico não tem muito acesso e aí ele vai procurar ali o máximo de apoio que ele tem de conhecimento e nem sempre ele tem acesso, talvez, a um melhor atendimento. Então, assim, chega na justiça do trabalho, cabisbaixo, não se enxerga no órgão jurisdicional. Ele enxerga em quem está julgando o outro. Ele não se vê. Ele não se vê na cor, ele não se vê, às vezes, no gênero, ele não se vê na atitude. Então, assim, é mais uma violação, digamos assim, pelo menos no sentido subjetivo do que ele entende que poderia ser um acolhimento. Uma evolução importante que houve por parte do CNJ, a meu juízo, foi o protocolo de julgamento a partir da perspectiva de gênero. Talvez essa fosse uma diretriz mais ampla, que a gente tomasse um protocolo de julgamento a partir da perspectiva do reclamante, seja, neste momento, o empregado doméstico, depois o outro e o outro, para que isso que a senhora disse foi muito tocante, a pessoa não enxerga o julgador como integrante do seu grupo, não é? E esse distanciamento já é prejudicial de abertura, não? Como é que ele vai exercer bem o seu direito se aquele é um estranho que faz parte do outro grupo? Já chega com um abismo, não é? E aí, o senhor tocou no julgamento com perspectiva de gênero, ele é importantíssimo. Dá para usar, embora ele tenha pouca, digamos assim, ele seja pouco explícito, pouco claro em relação a essa categoria. Na verdade, ele é mais amplo, genérico, mas se tiver uma sensibilidade do órgão julgador, é possível sim aplicar. E acho até interessante que se aplique para essa categoria, que é majoritariamente de mulheres, inclusive. Sim, e a magistratura trabalhista também é majoritariamente de mulheres, mas também nem sempre a mulher que ele enxerga é a mulher do seu grupo. E aí fica distinto como se fosse homem, não adianta, não há diferença nenhuma. A senhora pode compartilhar um pouco da sua experiência? A senhora advoga há 32 anos, teve o privilégio de trabalhar com o professor José Catarino, no escritório, como sócia dele, e na academia é professora. Sim. E a sua área de pesquisa? Olha, quando eu fiz o meu mestrado, eu pesquisei o direito comunitário entre Brasil e Argentina e nos países do Mercosul, mas eu migrei, né? Então, assim, a gente vai mudando. Eu tenho atividades que eu desenvolvo na universidade e também na minha atuação dentro da UAB, nas escolas de período de advocacia e atividades profissionais. Eu sou muito ligada ao trabalho decente, aos postulados da OIT e ao trabalho doméstico. Pela Câmara de Valorização do Trabalho Doméstico, eu participo há mais de 13 anos. E o Comitê Gestor do Trabalho Decente do Estado da Bahia, que também eu participo, e levo estudantes, levo colegas da UAB. A gente faz um trabalho voluntário bonito há muitos anos. Então, assim, é minha paixão dos últimos anos, pelo menos dos últimos 20 anos da minha vida. Sim, que ótimo. Dá, então, para a gente rever como é que foi a evolução da legislação? Conta-se em livro que aquele parágrafo único do artigo 7º foi um presente do Centrão para a deputada Benedita da Silva, que representava o interesse dos empregados domésticos no debate constituinte. E aí alguém disse para ela, talvez Roberto Cardoso Alves, que já não é vivo, você tem 10 direitos para escolher e aquilo, pelo menos, é o que se conta do debate constituinte. Como é que aconteceu a evolução de lá para cá? Porque nós temos uma ampliação bem significativa e a Bahia participou disso? Sim, sim. Olha, é uma história bonita, viu? Então, assim, a gente tem, assim, no pré-constituição, uma luta muito grande. E a gente tem Laudelina Campos Melo, que em 1936 fundou a primeira associação em Santos de trabalhadoras domésticas. Nós temos Lenira Carvalho, de Recife, e temos a Creuza Oliveira, da Bahia. Creuza é uma referência na América Latina. É uma desbravadora, digamos assim, desse cenário aí, dessa luta de direitos dos trabalhadores domésticos. Então, foi muita pressão antes da Constituição, durante o período também de elaboração da Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte. Elas fizeram muita pressão, fizeram muito barulho. Essa concessão, esse presente, na verdade, isso aí é uma ironia, eu diria até que talvez seja um sarcasmo, porque não tem presente, tem conquista. E as conquistas muito lutadas. Então, assim como o senhor referiu, o jogo político, o jogo de interesses, ele é muito forte, ele é muito violento dentro de um Congresso. E tem forças de todas as áreas. Se conseguiu, pode-se dizer que foi uma conquista, sim, o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, mas muito limitado. Ainda ali, a gente não tinha uma igualdade entre o trabalhador comum, o trabalhador típico de qualquer categoria e o trabalhador doméstico. Não havia por que ter essa discriminação. E a grande ameaça é que haveria um grande desemprego, desemprego em massa, que a sociedade brasileira não estava preparada para isso, é que é o argumento sempre que vem uma legislação para beneficiar qualquer categoria de trabalhador. Não é um privilégio das trabalhadoras domésticas sofrer esse argumento e nem é novo. Então, toda vez que vem um movimento em prol de direitos trabalhistas, mais de direitos para a classe trabalhadora, vem esse argumento de que é melhor não aceitar, é melhor negociar, é melhor diminuir, porque senão haverá desemprego em massa e vai ser pior. Então, assim, a gente tem isso. Tem a Fenatrade que surgiu, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que surgiu pós-constituição de 88, em 97 foi fundada. E a gente vem com isso, vendo também a fundação de sindicatos, o que é uma novidade. Isso desconcerta um pouco quem estuda direito de trabalho. Como assim sindicato de trabalhador doméstico? E qual é o sindicato patronal? Então, assim, tem muita dúvida, tem muita discussão sobre isso, mas a gente evolui, a gente tem federação, a gente tem sindicato patronal em São Paulo, tem um sindicato patronal, a gente tem convenção coletiva em São Paulo. Então, assim, é possível, sim, mas a categoria ainda hoje encontra muita dificuldade justamente pela falta de organização, tanto de sindicatos de trabalhadores, e isso que a gente fala sempre no feminino, porque a maioria, 91% da categoria é formada de mulheres. Então, assim, mas a gente precisa também fomentar o nascimento, o surgimento do índice coletivo patronal. E a gente vê muita dificuldade, pesquisando, se encontra pouquíssimos. O exemplo, a referência melhor é a de São Paulo. Tem Curitiba, Recife, tem alguns lugares, mas muitas vezes essas associações, tanto de empregadores como de trabalhadores, têm dificuldade de registro. O ato de registro do Ministério do Trabalho, ele tem formalidades, que são formalidades essenciais, importantes, e isso muitas vezes causa dificuldade para uma categoria que realmente não tem traquejo. Até a categoria patronal tem dificuldade em fazer o registro. Então, assim, a gente encontra ainda essas dificuldades, mas eu não posso negar que a gente tem uma evolução, sim, uma evolução que é positiva, no meu entender, lenta. No meu entender, ainda tem discriminações, a gente tem a Lei Complementar 150 de 2015, que realmente é um marco muito importante. Mas, assim, eu não posso deixar de comemorar, mas eu não posso deixar de dizer que me espanta não ver uma igualdade. Por que não igualar? Por que a CLT não já aplica diretamente com todos os direitos para qualquer categoria, para o trabalhador doméstico? Porque precisa de um microsistema jurídico limitante. Sabe? Eu não entendo muito isso. Quando a gente vê que essa categoria de trabalhadores, aí eu falo de trabalhadoras, movimenta os lares de quem faz gerar a economia do país. Então, assim, é por causa do trabalho delas que eu estou aqui, que o senhor está aqui, que as pessoas estão trabalhando. Então, assim, se a gente for pensar mais amplamente, de um certo modo, movimenta, sim, a economia, o trabalho. Tem, sim, um efeito. Só é a gente querer enxergar. Ele é escondido, mas há impacto econômico enorme. Não seria possível mover a economia sem isso. Agora, é muito interessante a perspectiva histórica. Até 88, nenhum direito. Porque a CLT tem 80 anos, mas excluía. Isso. E aí, só em 88 que aparece o parágrafo único do artigo 7, e depois, em 2015, a lei complementar, que, ao fim e ao cabo, acaba aplicando a CLT, porque diz que é de aplicação subsidiária. Mas, ainda assim, demanda interpretação. Então, mantém esse caráter que o senhor disse de apartamento, de discriminação mesmo, injustificável. Injustificável ou é justificável por conta do perfil da categoria? Porque a categoria, a senhora já disse dois dados. A senhora é feminina e negra, não é? Esse é o perfil dos empregados domésticos. Sim, sim, sim. Majoritariamente negra. E 91% de mulheres. Então, assim, essas mulheres têm lares, essas mulheres são mães, essas mulheres para trabalhar também. Onde vão ficar os filhos delas? Cadê as creches? Cadê as escolas públicas em nosso país? Cadê o amparo a essas pessoas? E a CLT é usada subsidiariamente, mas, assim, há limitações na lei complementar que diminuem a aplicação da CLT. Então, naquilo que a lei complementar diminui e regula, já há uma dificuldade de se aplicar a CLT. Ela não é aplicada integralmente. Ela é aplicada de maneira subsidiária. Então, assim, sempre... A gente tem a lei do trabalho doméstico, 5859 de 71 também, que regulou algum direito à carteira assinada, mas com uma série de restrições. Uma série de restrições menores, sem direito a feriados. Então, assim, era uma mitigação, uma maquiagem de uma escravidão. Porque quando a gente pensa com os olhos de hoje, como é que a gente mantinha trabalhadores em nossa residência, sem limitação de jornada? Eu não consigo imaginar isso. Não ter limitação de jornada. Alguém trabalhar e não ter limitação de jornada. É muito injusto. Tem outro aspecto menos grave, mas, para mim, simbólico, que é o prazo de pagamento de verbas recisórias. Que, em geral, a defesa diz não, não existe esse prazo. Pois é. Ele está previsto lá na CLT só. Quer dizer, eu posso dispensar o empregado pagado daqui a um ano, mais ou menos, os haveres recisórios. Verdade. É impensável, né? Mas é simbólico de como essa categoria é vista como se fosse um só menos, né? Uma categoria de menor importância humana, né? Isto evoluiu, então, do ponto de vista da legislação, a senhora acha, e da defesa dos direitos fundamentais? Hoje a gente tem um quadro melhor neste aspecto? Sim. Sem dúvida a gente tem um quadro melhor e a gente tem mecanismos, ferramentas jurídicas para avançar. Basta que os patrões, basta que o poder judiciário, que os intérpretes, que a doutrina, que a jurisprudência avance nessa aplicação. Ferramenta a gente tem. E a ferramenta nova, podemos tratar dela? A Convenção do Trabalho Doméstico? O que é que ela nos traz? A Convenção, ela já tinha sido ratificada, né? Mas aí a gente tem agora o decreto, né? Que é simbólico, né? Que promulga, que põe realmente em vigor aqui no Brasil, agora de maio de 2024, e que impõe o uso, a aplicação direta da Convenção. Então, assim, se a gente já poderia entender que quando o Brasil ratificou, toda a sociedade brasileira se comprometeu em cumprir. O governo-estado tinha que fazer cumprir. Então, todos já estavam implicados no cumprimento. E a gente não cumpria. Agora, a gente não tem mais desculpa. Então, a liberdade de associação, a liberdade sindical, ratificou a questão do reconhecimento de trabalho doméstico, não importa se você trabalha e recebe por dia. Acho interessante que falassem diarista. Diarista é só forma de pagamento. Qualquer trabalhador pode ser diarista. Eu sou professora e posso ser diarista e não deixo de ser empregada. Poderia a minha instituição de ensino, que me emprega, resolver pagar por dia, por aula? Paga-se como orista também? Enfim, não é a forma de pagamento que define a natureza do vínculo. Então, a gente tem todos os elementos caracterizadores de relações de emprego e a gente tem uma lei brasileira que fala que se for dois dias na semana, não é empregada. Mas a Convenção não diz isso. O decreto que regulamenta e que impõe o uso no Brasil também não diz isso. Ao contrário, basta que se entenda que tenha o trabalho em ambiente doméstico para uma família ou um empregador, pode ser para uma agência, que também a gente tem algumas observações sobre isso. Mas, se tiver as características de subordinação dentro daquele desenho ali, é trabalho doméstico. O fato de um, dois dias, o que tem que ter é o quê? A continuidade, a permanência. E continuidade e permanência não significa você medir a quantidade de dias. Eu advoguei muitos anos para bares, hotéis, restaurantes e similares. E advoguei para hotéis, para clubes e tal. E tinham garçons que trabalhavam somente sábado, domingo e em festas. E eles tinham carteira assinada e eles eram empregados. Nunca enfrentei uma discussão. E mesmo quando eu advoguei, advogando aí para o empregador, jamais ousei discutir isso. Isso não passava no plano. Eles tinham carteira assinada, eles eram empregados. Por que uma outra categoria, que também trabalha menos dias do que a semana, vai ser tirada do desenho de empregado, da característica de empregado, por causa da quantidade de dias? O que a gente precisa ver é se aquela pessoa tem um vínculo constante. Que aí o elemento continuidade permanência é um elemento realmente que deve ter um cuidado na investigação para saber se é ou se não é. Mas a gente tem uma pessoa que vai toda semana, dois dias, que recebe ordem, que tem a chave da casa, que cumpre o horário que é determinado, não vai ser empregado porque não vai três dias. Isso realmente contraria a convenção e não deveria ser, digamos assim, sustentado pelo Poder Judiciário. Mas aí o Poder Judiciário vai dizer, olha, mas aí a gente tem uma lei complementar que é clara. Então, assim, tem uma dificuldade que precisa ser discutida e precisa ser avançada em relação a isso, na interpretação dessa regra que está contrariando a convenção. Então, a gente tem aí um confronto de normas. Sim, o status da convenção não seria supra-legal neste caso? Sim, 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 então. O que favorece a posição favorável à aplicação do texto novo. Exatamente, mas aí, assim, para isso nós temos que provocar o Poder Judiciário, que poderia agir de ofício também, na interpretação. Mas já que a gente não vê isso, porque também é cômodo, é cômodo você julgar ali e pegar a lei complementar, dá menos trabalho. Então, a coisa gira mais. E aí, também, a advocacia tem um trabalho que precisa também peticionar melhor, provocar melhor para ter as respostas que deseja, né? É até uma espécie de cinismo dizer que a diarista é uma autônoma, né? A pessoa contrata e diz o dia, a hora, que hora chega, que hora sai, o que faz, a autonomia não está em lugar nenhum, né? Não escolhe o preço, não escolhe a tarefa, não escolhe o horário, qual é a autonomia. E o regramento? O regramento para um trabalhador autônomo exige algumas ações incompatíveis até com a natureza, com a característica deste trabalhador doméstico, não é? Muito bem. Que outra novidade a gente tem, então? Liberdade sindical ampla, essa questão do trabalho caracterizado como emprego, independente do número de dias, o que mais a senhora acha que vai haver de impacto da aplicação da convenção? Olha, eu entendo, por exemplo, o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas, eu acho que é um ponto que está dentro da liberdade sindical, mas que é um ponto que é um nó, porque a gente ainda tem julgados, né? No Tribunal Superior de Trabalho, não são, a gente procura, mas encontra, né? E aí são comentados, que negam a aplicação, porque entende que não tem categoria econômica, como se só pudesse, né? Nesse sentido. E também você tem o piso salarial, que por enquanto a gente tem um salário mínimo, mas salário mínimo não é piso salarial de categoria. Então, com o avanço aí dessa prática sindical, a gente pode ter pisos salariais, como a gente tem em São Paulo, né? Então, assim, a gente pode ter alguns direitos. A jornada de trabalho, que não precisa ser de oito horas diárias e 44 semanais, ela pode ser de seis horas também. Por que não? Se assim for estipulado. Mas eu acredito que com essa abertura que a convenção traz, talvez se avance um pouco mais, dê um pouco mais de folga, de liberdade nessas contratações. A fiscalização da jornada, as horas extras, que a gente já tem na lei complementar. A lei complementar fala, no artigo 12, que a obrigação é do patrão, do empregador. No entanto, a gente vê julgados, pesquisando, que falam que não, que a obrigação é do empregado, que ele que está alegando, então ele tem onde de provar que tem menos de dez empregados na empresa, no empregador, né? Digamos assim, na unidade familiar que emprega, então que não teria obrigação. E nesse ponto, se deseja, né? Se aplica a CLT. Então, é muito cômodo também essa escolha seletiva do que aplicar. É, mas precisa fazer um salto hermenêutico carpado para poder sustentar isso, né? Porque, veja, a lei específica predomina, prepondera sobre a lei geral, é uma regra velha de hermenêutico. Exatamente. Então, se tem uma lei para o trabalho doméstico que diz que é obrigatório o registro, não dá para disfarçar e dizer ah, é obrigatório desde que haja dez empregados, eu vou aplicar a CLT aqui, precisa ser muito criativo. Perfeito. Vamos usar essa respeitosa expressão, porque há julgados até do Tribunal Superior de Trabalho, nesse sentido, né? Sim, sim. E o ambiente de trabalho para ser decente enfrenta muita dificuldade, não nessa categoria, porque o recôndito do lar é protegido também para o mal, não? Sim, sim. Olha, é uma ponderação de interesses, né? É óbvio, é claro, né? Que o lar é asilo inviolável. Essa é uma dificuldade. Na medida em que esse lar emprega pessoas, eu acredito que a gente precise mitigar um pouco essa regra. quando o lar é empregador, acredito que por aí a gente consegue compreender a possibilidade de mitigação. O fato de ser asilo inviolável, e é, não tem quem negue isso, está na Constituição, no próprio sentimento nosso, ninguém quer ter sua residência invadida pelo poder público para fazer uma fiscalização, mas é preciso também, se você se arvora em empregar, é preciso que cumpra a legislação. Então, assim, medidas de segurança, equipamentos de proteção, você precisa ter trabalho seguro dentro da sua casa. Você precisa cumprir as regras, por exemplo, de registro no E-Social, que aí já é uma parte documental fácil, mais fácil de fiscalizar pela inspeção do trabalho, menos difícil, no caso. e a questão do horário também. Então, tem muitas situações dentro da casa, a proteção contra abusos do empregador, a gente tem um histórico muito perverso de abuso, abuso moral, abuso sexual, que essas trabalhadoras sofrem. Isso está nos livros, nas novelas, nos filmes, está na nossa consciência. Nós sabemos que isso acontece. Então, assim, diante disso, que é um mal maior, acredito que a fiscalização nos lares seja um mal menor, uma necessidade. Inclusive, porque nessa categoria há também um trabalho proibido que é o infantil, não? Qual é a idade do trabalho doméstico lícita? 18 anos. E aí, isso contraria um pouco a prática que a gente vê no país, sobretudo no Nordeste, de se trazer essas meninas, ainda criança, para as casas das famílias. E aí a gente vê uma ligação muito íntima com o trabalho escravizado, com o trabalho análogo à escravidão, que a gente vê, a escravidão moderna, ainda continua. Isso vem de antes, mas isso ainda continua, de se trazer essas jovens, ah, ela é para estudar, ela vem para a cidade, não se preocupe não, que eu vou cuidar. Eu escuto relatos o tempo inteiro e conheço várias trabalhadoras que foram resgatadas e que contam isso. Ao ouvir esses relatos, realmente a gente se envergonha como sociedade. São comoventes, são fortes. Então, assim, ainda existe uma prática de trabalho de pessoas menores de 18 anos, trabalho, inclusive, infantil, que era mais comum antes, hoje a gente vê mais de adolescente, mas ainda existe trabalho infantil e que é, de um certo modo, naturalizado, normalizado pela sociedade. A gente não se choca de ver na casa da vizinha uma jovem de 15 anos, de 14 anos, trabalhando como babá. Ninguém se choca. É muito difícil que a sociedade se insurja contra isso. Então, essa categoria sofre ainda com essa indiferença da sociedade. Porque quando a gente tem a sociedade mais vigilante, corrige um pouco mais, a proteção aumenta, as denúncias aumentam. A conivência é perniciosa, né? Sim, 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 sim. Daí a importância do que a senhora ponderou entre os valores constitucionais, violar o domicílio para adequar a fiscalização, né? Exatamente. Para ter uma denúncia de trabalho infantil, de trabalho análogo à condição de escravo, etc. A senhora puder ajudar o juiz a dizer como é que ele olha... Sim, a minha preocupação durante a minha carreira, eu já participei da formação de juiz e uma preocupação que a gente tinha na Escola Nacional era colocar os colegas na posição diversa à de juiz. Para ser juiz, você já estudou e fez o concurso. Então, vamos lá. Coloque-se agora na posição de advogado do réu, de advogado do reclamante, para que ele experimente essa perspectiva e tenha a melhor condição de julgar. Da sua vasta experiência do lado da advocacia, o que a senhora sugere que a gente faça de melhor para acolher o trabalhador doméstico nas reclamações? É importante se colocar, enxergar a sociedade, entender, a sociedade brasileira como ela é. Não adianta a gente ficar encastelado, digamos assim, em gabinete. O trabalho do juiz é um trabalho muito difícil, muito árduo, é um trabalho solitário. É preciso respirar o oxigênio da sociedade para continuar entendendo e compreendendo os problemas. Do mesmo jeito que um estudante de direito precisa sair de dentro da faculdade e olhar a sociedade, que o professor precisa sair um pouco do livro, muitas vezes, para entender o fato social. O magistrado também precisa entender isso. Então, olhar um pouco mais desarmado e muitas vezes, por conta de desvios, de problemas, digamos assim, da parte ruim que se enxerga nos ofícios e aí na magistratura também, o magistrado está em uma posição privilegiada que enxerga muitas vezes alguns vícios que são trazidos para induzi-lo em erro. não se contaminar com isso, se despir um pouco disso e enxergar que quem é que está ali, qual é a condição que essa pessoa tem de estar ali. Então, assim, é um papel mais de ser humano até do que de magistrado, que a parte legal, a parte jurídica já existe, já tem, já é natural, mas essa parte humana e muitas vezes até é difícil uma pessoa que está lá com a pauta de 14, 15, 20 audiências por dia, respirar, ter a tranquilidade, ter a calma, é um ser humano também que está ali julgando e ouvindo duas teses confrontantes. Também muitos empregadores chegam ali também desarmados na sua ignorância, muitas vezes na sua sabedoria de querer se dar bem, de querer, enfim, explorar o máximo o trabalho, mas até essa ignorância ela já é algo que vem de tanto tempo que vem meio naturalizado, então chega ali achando que está certo, que aquilo é normal. O trabalho também de um pouco de educador, pode ser até que algum magistrado me ouça disse poxa, já tenho tanto trabalho ainda vou ter esse trabalho, mas ou a gente vai além, ou a gente se coloca na situação, ou as coisas não vão avançar, porque é uma questão também de entendimento de sociedade, de entendimento de mundo, de entendimento do nosso país, a gente precisa ler outras coisas, entender outras coisas para compreender a sociedade brasileira para que nós possamos evoluir. E eu digo isso minha própria história pessoal de vida, que vem de uma classe social de privilégio, mas eu fui chacoalhada ao longo do percurso a compreender, a entender e a me colocar como sociedade e desejar, estar aberta para desejar que nossa sociedade seja melhor. para nossa sociedade ser melhor, a gente precisa garantir que os diversos atores nas diversas posições possam ter seus direitos assegurados, a gente não pode abrir mão disso, o direito foi muito importante para mim, a área de educação foi muito importante para mim, a advocacia, então assim, você vai se misturando, eu hoje adoro estar em uma sala de aula, estar com gente mais jovem, porque eu mudo minha forma de enxergar o mundo, eu entendo um pouco mais, então assim, em qualquer posição que nós estejamos, é preciso que a gente vá além, quando eu advogo para um empregador, eu tenho um trabalho educativo também de alertar, de trabalhar pelas melhores práticas, de não comprar, digamos assim, aquela ideia de que explorar é importante, explorar é bom, claro, quem está empregando quer obter lucro, isso é da sociedade capitalista e não vai ser nossa vã filosofia que vai mudar isso, mas é importante que a responsabilidade sobre isso, uma prática mais humanizada, ela pode ser implementada, basta que a gente queira e que a gente comece, tem que começar de um, cada um que vai fazendo e que consegue multiplicar, a gente vai melhorando. E evolui. É. Muito obrigado, professora, foi muito esclarecedor, obrigado por sua disponibilidade. Ah, eu que agradeço, estou à disposição. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.